E aí, pessoal, como vocês estão vendo aí, lírio, né? Você lembra daquela novela, Os Lírios do Campo? Acho que era mais ou menos assim, né? E o lírio, pá, o cheiro que tem o lírio é um espetáculo. Pá, o perfume, pá, uma delícia, assim, uma coisa adocicada, charmosa, sabe? Um espetáculo mesmo, sabe? E o lírio, pode ver aqui, tem vários lírios. E o lírio é uma planta que depois, quando ela seca, ela vira uma batata. E vocês não se assustem, ela não morre. Depois, tu guarda aquela batata e tu planta de novo, e ele vem a milhão. E isso aqui cada vez tá crescendo mais, sabe? É muito legal, e uma planta, olha só, olha o design dela, assim, o capricho da... Uma planta escultural, olha aqui, esse outro botão aqui, amanhã eu acho que vai tá abrindo, ou não sei quando, mas é muito legal o lírio. O cheiro do lírio que é, sabe? É uma planta, o perfume, ela sempre me corrige, o perfume não é cheiro. O cheiro é quando o cara tá suando, o cara tá com cheiro de suor. E perfume é quando o cara tomou banho e está perfumado. Olha aqui, ó, outro botão do lírio. Aqui, olha só, aqui os coisinhos. Aqui dentro do lírio, olha só. Aqui esse coisinho amarelo, um charme só. Sabe, um espetáculo mesmo, observar essas flores. Certo, pessoal? Então é isso aí, hoje mostramos lírio. Não é o lírio do campo, é o lírio aqui do nosso vaso, tá? Então eu queria agradecer a audiencia, a nossa audiencia está cada vez crescendo, bombando, tá? Se tu gostou, dá um like aí. Se tu não gostou, explica por que, o que que faltou no nosso comentário aqui. A gente tá aqui pra trocar ideia, certo? Muito obrigado, continue se inscrevendo no nosso canal. Um abração.